Hoje a gente vai falar de grana, bufunfa, dinheiro Money Olá, e aí pessoal, beleza? Oi gente, estamos aqui de volta Como sempre Pra dar umas dicas pra você que vai viajar e não sabe como levar grana Como levo dinheiro para a minha viagem Pra sua ou pra deles? Para deles Com essas opções, vamos lá, vamos falar todas as opções possíveis A primeira opção é, lógico, levar em dinheiro, levar em espécie Dinheiro vivo Sim, é a mais comum, é a mais barata e a mais perigosa Ela tem uma taxa de 1,1% na hora da compra É o IOF na casa de câmbio Então é um valor bom na hora da compra dessa moeda E você leva lá na hora e gasta Se você escolher levar em grana, coloca aquelas bolsinhas e tal, esconde, divide Porque se levar em todo o seu dinheiro você tá ferrado Por isso que nem sempre é bom levar só dinheiro Próxima opção é um cartão pré-pago, que é um travel money Que você compra esse cartão às vezes na casa de câmbio ou no seu banco mesmo E você escolhe se ele vai ser em euro ou você escolhe qual é a moeda desse cartão Então vai ser libra, euro, dólar Na verdade é muito importante você tentar escolher na moeda que você vai pra aquele país Porque senão você vai perder na conversão Por exemplo, levar um cartão de dólares pra Europa, você vai perder na conversão Aí o que você faz? Você coloca crédito nesse cartão Então você já carrega esse cartão Como se você estivesse comprando dinheiro numa casa de câmbio Mas em vez de você pegar uma grana, ele vai pro cartãozinho E se você precisar colocar mais dinheiro durante a viagem Você vai lá no seu banco e já transfere mais, então facilita É fácil É uma forma segura, você pode usar esse cartão pra pagar nas lojas ou pra sacar também Mas esse cartão pré-pago, ele tem o IOF muito mais caro do que se você pegar o dinheiro vivo O IOF do cartão é de 6,38% Olha a diferença É o mesmo do cartão de crédito Você acaba perdendo bastante nessa hora de colocar a grana Porque o IOF vai comer uma partezinha do seu dinheiro Então às vezes é bom você levar um pouquinho de dinheiro vivo, um pouquinho no cartão Enfim Exatamente E temos também o nosso bom e velho conhecido cartão de crédito Ele tem essa mesma taxa de IOF O problema dele é que você tem a fatura surpresa Porque você só vai saber o quanto você vai gastar quando ele fechar a fatura provavelmente no próximo mês Então isso é um perigo Mas ele também tem o seu lado bom Porque se você tiver cadastrado ele em programas de milhas Você vai ganhar milhas cada vez que você gasta nele É, então Liga pro seu banco, vê como que é a cotação do banco Compara com o caso de câmbio, vê se geralmente é uma cotação boa Porque diferente de levar dinheiro e comprar cartão Você não vai poder fazer uma pesquisa de câmbio e escolher Vai ser a cotação do seu banco e escolher Vai que o dia que fecha a fatura o dólar, sei lá, subiu Então vai sair mais caro do que você imaginou que sairia Então é um efeito surpresa Duas coisas sobre cartão de crédito Acho que você tem que pensar Sempre é bom levar independente em caso de emergência Mesmo que se você não pretende usar E avisa que você vai viajar Porque senão eles não deixam você usar Então você tem que fazer um aviso de viagem Isso é muito importante Você vai chegar lá e não vai conseguir usar Entra no seu banco Liga lá Ou por internet Ou por telefone E avisa que você vai viajar Fala pra onde você vai Beleza E uma coisa muito importante É você sempre verificar qual é a melhor maneira de você levar dinheiro pra esse país Que você está viajando Porque, por exemplo, tem muitos países que não é tão comum aceitar cartão de crédito E nem cartão travel money Cartão em geral Japão, por exemplo Japão, por exemplo É muito melhor você levar dinheiro Porque você vai gastar mais em dinheiro lá do que em cartão É, se você está planejando a sua viagem para as Olimpíadas Saiba que a maioria das lojas e restaurantes no Japão Não aceitam nem travel card Nem cartão de crédito É só dinheiro vivo mesmo E uma outra dica muito boa Compre aos poucos Não é mesmo? É verdade Não compra tudo de uma vez Não vai lá na casa de câmera Já coloca todo o seu dinheirinho lá De uma vez Vai aos poucos Porque vai que você coloca todo o seu rico dinheirinho Um dia troca tudo por dólar Semana seguinte o dólar cai Ou o euro cai A limbra cai Seja que for Aí você vai ficar lá choramingando Então espera Compre um pouquinho Pode ser que suba também um pouco Mas aí você vai na média Entendeu? Acompanha a oscilação No dia que estiver baixo Compre um pouco Semana que vem Compre mais um pouquinho Vai comprando aos poucos Para você no fim ter uma média Subiu muito Você espera um pouco Ver se vai baixar Você está chegando muito perto da viagem Você tem que comprar Mas pelo menos você comprou caro Um pedaço daquele dinheiro Exatamente Então para ir aos poucos Dóis homeopáticas Para andar eu Uma outra forma Uma adenda aqui Que é um jeito diferente De levar dinheiro Que a gente conseguiu fazer Nas últimas vezes que a gente viajou Exatamente Que não é tão simples Porque você precisa conhecer alguém No país que você vai E ele tem que ser de muita confiança É Seu amigão Porque é o seguinte Você pode usar um site Que chama Transferwise E transferir dinheiro Diretamente da sua conta Para a conta do seu amigo E as pessoas que conhecem No país que você vai A taxa dele é muito boa Vale muito a pena Sai mais barato Do que você comprar dinheiro Vivo mesmo Exato E aí a pessoa saca para você E te entrega lá Pois é Você chega lá Ele saca para você E seu dinheiro está lá na mão É muito legal Então é um jeito bom É um jeito Depende de se você vai precisar Conhecer alguém no país Então não é para todo mundo Não é toda vez que você consegue fazer assim Mas é para você ter em mente Vai que É uma opção muito boa E é isso aí Espero que a gente tenha te ajudado Que você consiga economizar uma graninha E já começar a juntar para a próxima viagem Que é sempre muito bom Planejar as próximas viagens Gastando menos Em conversão Não perdendo dinheiro Se você gostou desse vídeo Dá um like Que ajuda o vídeo a ter mais relevância Dentro do YouTube Então ajuda a gente bastante Sim Se você não é inscrito Se inscreve E estamos aí segunda-feira Com mais outro vídeo De muitas dicas E conversando com vocês É isso aí Beijo Boa semana E até mais Até